o pessoal isso aqui é a caixa de gordura cano de 40 milímetros né então não suporta né a em caixa de gordura então pessoal resolve fazer uma diferente né que você compra no material de construção olha só só que já é o projeto esse é meu projeto já cavei aqui o espaço né coloquei esse botijão de óleo né de 20 litros a cada eu achei dois né então vou fazer aqui ó primeira caixa de gordura aí a sujeira grossa e aqui vai ser a segunda caixa de gordura do lado eu vou pôr um cano aqui dividindo né que a gordura mais grossa vai cair aqui e daqui vai vir água mais limpa nem água mais limpa e daqui vai partir para o cano para rede de esgoto beleza então é isso aí pessoal quando tiver pronto aí eu vou mostrar para vocês passa passa beleza porque eu vou falar assim pessoal duas caixas de gordura dependendo do espaço que aqui é mais de 25 metros de distância então o certo é fazer duas uma para que a sujeira mais grossa e a segunda para cair a água mais limpa para chegar na no cano sem muito resíduo né então recomendo fazer duas duas caixas e eu vou terminar aqui fundação é o cano para chegar nessa outra rede de esgoto aqui ó é isso aí pessoal até o próximo passo beleza valeu então é isso aí pessoal essa aqui é a antiga caixa de gordura aqui onde foi onde eu quebrei ó coloquei de um cano de de 40 para um cano de 100 polegada e aqui pessoal é a caixa de gordura e como vocês podem ver ó primeira caixa de gordura cai a sujeira mais grossa tá vendo ó sujeira mais grossa e daqui da sujeira mais grossa pessoal aí vem para segunda caixa de gordura que a água mais limpa como vocês estão vendo aqui então eu recomendo pessoal sempre ter duas caixas de gordura porque primeiro sujeira mais grossa né segundo água mais limpa né e daqui vai direto para o cano para a rua não tem perigo de juntar resíduo no cano beleza então essa é a dica de hoje agora é só fazer a tampa pessoal aí e tudo certo aí isso aí é inteligência que deus dá né gente às vezes surpreende então como vocês podem ver aqui é o usei como base o os galão né que eu mostrei no começo do vídeo e aqui em volta eu fiz a caixa de gordura de concreto e com ferragem beleza então é pessoal valeu e aí